Olá pessoal o que é FNAF? FNAF é um game e o nome do game é Five Nights at Freddy's. Este game foi sugerido pelo parceiro de Youtube Gabi Gamer BR. Procurei o jogo, comecei a jogar este game e levei o maior susto. Ele não me falou nada, eu não havia lido nada sobre o jogo. Este jogo é um famoso jogo de sustos de terror para celulares. É extremamente popular em smartphones. Five Nights at Freddy's é um jogo de gênero point and click, ou seja, você utiliza um mouse para jogar o game. Ele foi criado pelo desenvolvedor independente Scott Carlton e lançado para Windows. No game o jogador assume o controle de um guarda noturno em um de estabelecimentos chamado Freddy Fazbear's Pizza, onde deverá passar cinco longas noites a sós com os bonecos animatrônicos do local. O jogo irá garantir bons sustos e saltos da cadeira, como aconteceu já comigo. A história do jogo se passa em torno de Mike Smith, um guarda noturno que após ler o anúncio no jornal, foi recém contratado para fazer a vigia do Freddy Fazbear's Pizza. Um estabelecimento onde crianças e adultos vão se divertir com um show de bonecos animatrônicos. Mike terá de fazer a vigia da meia-noite às seis da manhã durante seis noites, tendo como companhia apenas os bizarros bonecos e um tablet, onde analisará as câmeras de segurança do local. Acontece que no Freddy's algumas coisas estranhas ocorrem à noite. É possível avistar os bonecos mudando de posição a cada nova visualização nas câmeras de segurança. E a única coisa que se sabe é que eles não devem chegar onde você está. Além dos bonecos, Mike receberá no início de cada noite uma ligação de um dos antigos guardas do local, que vai dizer rapidamente como acionar as portas de segurança e a luz elétrica, e para ficar atento aos bonecos. E segundo aí o Gabi Gamer, ele me disse que este guarda aí na verdade é um bandido, e que em uma das últimas noites virá atrás aqui o guarda que está na câmera, né? Nós fazemos o papel do Mike, o guarda de segurança das câmeras. Bom, assim como outros jogos independentes, Five Nights at Freddy's sofre com a deficiência de um software poderoso para abrigar gráficos mais realistas. Ele foi produzido por softwares gráficos de baixo custo. O desenvolvedor Scott Cawthon optou pelo uso da Engine Crick Team Fusion 2.5, já conhecida e favorita por vários desenvolvedores indis. Indis são desenvolvedores independentes. Embora tenha permitido uma criação rápida e fácil do jogo, ela conta com problemas, pois falta a animação dos personagens. Enquanto se olha pela câmera, a única coisa que se mexe é a própria câmera, que de um lado ou outro mostra o cenário. Os personagens sempre estão em posições estáticas, mesmo quando mudam de lugar, o que justifica a falta de animação nessa parte. Afinal, ninguém quer ver um boneco se mexendo sozinho. No momento do game over, no final, na hora que você perdeu o boneco, há alguma animação do boneco aparecendo na tela, mas são poucas exceções. Bom, para se jogar Five Nights at Freddy's, nós temos poucos comandos. Nós vamos usar praticamente um mouse para interagir com o game. Movimentando o cursor, ele moverá a visão do personagem para a direita e para a esquerda. Enquanto que com o botão esquerdo, podemos alternar as câmeras, ativar as luzes e as portas de segurança. Para um jogador desavisado, Five Nights at Freddy's vai se tornar não só difícil de concluir, quanto de entender a mecânica. O jogo não conta com nenhum enredo inicial ou narrativa de história que possa passar no game. Transporta o jogador já para a sala da guarda recebendo uma ligação. O jogo não conta com modo tutorial ou dicas para evitar os bonecos. Bom, isso é interessante para os jogadores que querem desafios. Além da voz do ex-guarda que deixa a mensagem de voz, acontece tudo muito rapidamente. É necessário que o jogador entenda um pouco de inglês, porque o jogo não tem nenhuma legenda, nem tradução para o português. Uma dificuldade para qualquer desenvolvedor independente, com baixo orçamento, com software de baixo custo, é conseguir trilhas sonoras profundas e que possam prender o jogador na trama. Todavia, é possível ver um bom trabalho em Freddy's. Embora não conte com trilhas sonoras durante as noites do jogo, os efeitos sonoros são capazes de deixar o jogador apreensivo e aterrorizado ao mesmo tempo. Por exemplo, uma das câmeras do estabelecimento, a câmera da cozinha, não funciona. Só temos aí a possibilidade de ouvir o ambiente. Não visualizando, em alguns momentos é possível ouvir o som de passos, de louças quebrando e até respirações ofegantes. Outro momento dos efeitos é quando há uma movimentação específica de um boneco. Como, por exemplo, quando ele some e quando ele surge ao acender a luz da guarita. Esse jogo é muito interessante. Ele tem pequenos elementos de terror e muitos momentos de sustos. O jogo oferece uma campanha curta. Na quinta noite, o jogador conseguirá desbloquear um recurso chamado Custom Light, onde poderá customizar sua noite com a dificuldade de desejar. O desafio do jogo também é bem equilibrado. À medida que as fases vão avançando, os bonecos terão maior atividade e farão com que você fique em um estado muito apreensivo. À medida que você vai jogando, você vai ficando preocupado. A cada mudança de câmera, a cada acender de lâmpada, o medo de levar um susto vai estar presente. Além dos bonecos que possuem vontade própria, o jogador vai ter que precisar guardar e poupar a bateria do tablet, que aumenta o consumo ao acender as luzes, ativar as portas de segurança e olhar para o próprio tablet de segurança, de monitoramento das câmeras. Isso vai reduzir muito rapidamente à medida que se mantém ativo e que as noites vão passando. Bom pessoal, Five Nights at Freddy's é capaz de causar susto e arrepio nos jogadores, mesmo que os gráficos não sejam de alta definição ou com grandes recursos. E o som também um tanto mediano. O jogo é muito interessante, muito bacana mesmo. Em Five Nights, temos quatro bonecos. Nós temos o Freddy Fazbear. O Freddy Fazbear é um urso, é o urso principal da pizzaria. Ele sempre irá te pegar depois que a energia acabar. Durante a noite ele é um dos menos ativos do grupo, mas ele é o mais mortal, já que ele pode te matar até mesmo se as portas estiverem fechadas. O Freddy se movimenta em todos os cômodos do local antes de chegar à sua cabine. Temos o boneco Fox, o mais rápido dos animatrônicos. Fox se mantém atrás das cortinas do Pryte Cove, localizado na Khan 1C. Ele não sai da toca na primeira noite. Ele somente se movimenta do Pryte Cove até a sua cabine, atravessando os corredores da esquerda. Bonnie. Bonnie é o coelho azul. Ele é um dos robôs mais ativos. Ele sempre aparecerá no lado esquerdo. Ele se movimenta por quase todas as câmeras localizadas na esquerda. A Chica. A Chica eu já conheço. O meu amigo Gabi Gamer BR já me falou que eu fui pego duas vezes pela Chica. Eu não sabia quem era. Aí ele observou e me avisou. Essa aí é a Chica. Bom, fui pego duas vezes. A Chica é a galinha amarela de Five Nights at Freddy's. Ela se movimenta pelos cenários que estão do lado direito e sempre aparece na porta direita. Ela normalmente fica mais tempo ao lado do escritório. E ela pode causar a falha do sistema da porta e da luz, deixando-o inoperáveis. Oh galinha terrível essa. Me deu já uns bons sustos. E por último, nós temos o Golden Freddy. O Golden Freddy não é como os outros animatrônicos. Ele nem sempre aparece com a mesma frequência dos outros. Para o Golden Freddy, não há portas em seu caminho que o impeça de nos atacar. Esse é terrível. Se olhar na câmera 2B, encontrar o no pôster da parede e voltar para o escritório, ele irá te atacar antes de te matar. Ele vai ficar um tempo no escritório. Você pode até impedir que ele te mate sendo bastante rápido, levando ou acionando o monitor, evitando o ataque. Sabendo disso, você pode evitar o aparecimento do Golden Freddy ao simplesmente evitar de olhar na Can 2B. Mas não olhar essa câmera e monitorar o Bonnie não será fácil. Bom pessoal, estou encerrando aqui esse breve resumo do que é F-A-N-A-F. Five Nights at Freddy's. É um game muito popular que nos dá muito susto. Gabi GamerBR. Valeu, hein? Obrigado aí. Galera, estamos aí juntos, tá ok? Bom, até um próximo vídeo. Até mais.